Vai morrer, e vai morrer, e vai morrer, e vai morrer, e vai morrer Cê tá ligado parceiro que era moral, peita vermelha, maneiro, sua cara vai ficar igual Cê tá ligado mano que aqui é um só caminho, aí você vai sair daqui direitinho, direitinho Vai vendo bagulho que é um porto direitinho, só que vai sair daqui meio torto O seu caminho é reto e concreto, mas infelizmente cê não manda o papo reto Eu vou sair daqui torto mano, pode crer, cê vai sair tão torto que ninguém vai te reconhecer Mas infelizmente mano, eu tô nessa parada, agora cê vai vendo a ideia foi selecionada Mas pra você eu falo stop, vai sair sangue na minha cara, escorre pelo hip hop, pelo rap Até porque você é moleque, agora eu te quebro, salve pro mano pivete Tá suave parceira, eu cumpro meu espaço, eu vou sair reconhecível, me reconhece pelo que eu faço, então fica tranquilo, seu vacilão, escorre pelo rap, só que hoje escorre em vão Não, não escorre em vão, até porque vão, sei lá, se passe vão pra outro lugar Você tem que entender que eu vou coligar uma mensagem na sua mente e nunca mais cê vai se Eles vão, 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 mas já tá vindo, que engraçado, vão, vão, é você que já tá indo, então tá firmeza, só que agora meu parceiro eu afeitei sua fortaleza É, mas agora que a humildade prevaleça, se vão, vão, Jhonão tá indo com sua cabeça Mas agora, cê tem que compreender, eu tô levada na mochila, e é certo que nessa você vacila Jhonão acabou, Jhonão volta, moleque, ratatato kutum É o bicho E mata ele, 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 e mata ele Se o papo é ratatatá, agora morre mano, no beat que é um bom lugar Agora é ratatatá, preciso evitar, que o Jhonão faça a plateia chorar Mas aí, cê tem que compreender essa levada, até porque hoje sua alma será elevada Não sei pra onde vai, sei pra você cair, agora cuidado na sua frente, tá um samurai Tá um samurai, mas é bem assim, você falou certo, é um bom lugar, só sim, mas que é ruim Cê tá ligado, quero ver sua trajetória, levar cabeça é fácil, quero levar minha história Então cê não consegue, fica aí tranquilo, bagulho que é foda, eu chego e aniquilo Cê tá ligado, mano, Deus que te acompanha, a plateia não vai chorar, só vai chorar a sua mãe Porque a humildade prevalece, minha mãe chora, porque ela me reconhece Até porque eu escrevo minha linha, não quero a sua voz de trajetória, eu tô criando a minha Cê cria a sua, cê cria a sua, mas não se fere, cê realmente cria a sua É daqui pro IML, cê tá ligado, vou pra constar e sua mãe vai te reconhecer, só que lá Pode crer, o Jhonão sobrevive, eu vou pro IML e faço rap que até os difuntos vive Mas, cê tem que compreender, não é parada, infelizmente cê não tá pronto pra essa pegada Tá ligado, bagulho é louco, você se fere, eu faço rap parceiro que até a burguesia treme Tá ligado, mano, que é na moral, parar de conto de fada, aqui é a vida real Cê é louco, cusão Aê, cê é seu ouvido, cusão Quem gostou da rima do Jhon faz barulho Quem gostou da rima do Jhon faz barulho Cê é louco, cusão